Olá gente, meu nome é Samuel Vitorino e ele é... Ah, bom nascimento. Nós dois somos estudantes do sexto ano da Escola Municipal Dr. Rodolfo Foreliano, que fica em Recife, Pernambuco. E estamos aqui para apresentar um trabalho sobre as primeiras experiências de estudantes do sexto ano com Arduino e TinkerCAD. Esse trabalho surgiu da importância de compartilhar as primeiras experiências de estudantes do sexto ano com Arduino e TinkerCAD, especificamente pela lei de Arduino. Sabe-se que o Arduino permite uma real vivência robótica, sem falar do estímulo do espírito investigativo, despertando os estudantes lá de ciências da vida. Nesse sentido, o que estão sendo propostas do desafio para esse período da série, o objetivo de avançar a curiosidade e desenvolver habilidades de criação e programação com Arduino. Ao decorrer do nosso projeto, surgiu uma pergunta. E a partir dessa pergunta, surgiu um problema. A pergunta foi, desenvolver atividades na área da robótica educacional, através do Arduino, desperta um interesse no estudante para a realização de atividades investigativas? A resposta para essas perguntas é sim, pois através da nossa vivência nas condições pré-sugeridas, espiritou a vontade de criar o despropósito adaptado às existentes, a opção é a curiosidade de obter o novo ou algo que acabou de ser criado na nossa mente. E como objetivo geral, tivemos de motivar estudantes do sexto ano da Escola Municipal do Toro Rodolfo Reiliano a se interessarem um pouco mais por robótica educacional, especificamente pela lei do Arduino. E nós tivemos um objetivo específico, que foi despertar o interesse e acusar uma curiosidade na resolução de atividades simples realizadas com o Arduino. O trabalho teve início a partir da apresentação de dois alunos na escola, que desenvolveu uma instituição meteorológica. Ele ensinou o básico do básico do Arduino, como a placa, a protoboard e o jampers dos registros. Após isso, ele nos ensinou sobre o TinkerCAD, que é a plataforma de utilização, para poder testar nossos projetos digitalmente antes de fazer fisicamente para evitar qualquer tipo de problema. No final do dia, ele nos ensinou a fazer circuito, que consiste em um LED que pisca com intervalo de 1 em 1 segundo. No nosso segundo momento, que tivemos com o nosso monitor sábio, ele nos ensinou um pouco mais sobre o TinkerCAD e também aprendemos a fazer o semáforo. E como a gente já tinha montado o LED, programado o LED, a gente já tinha um pouco de noção de como fazia e como programava. Então, a gente foi lá e aplicou. No nosso terceiro momento, a gente não fez muita coisa, porque o nosso monitor sábio não estava presente. Mas nós reforçamos o ensinamento dele e agora aprendemos a fazer o semáforo com mais facilidade e aprendemos mais sobre o TinkerCAD. Procuramos funções novas. No nosso quarto momento, nós fomos chamados para uma oficina na nossa própria escola. E lá, aprendemos a usar o multímetro, aparelho que usamos para medir voltagem, milivoltagem e amperagem. Com esse aparelho, nós conseguimos ver se algum aparelho nosso está pegando, como o Jumper. A gente bota o positivo e o negativo em cada extremidade do fio e se ele começar a pitep, ele está pegando. E ele está pegando aqui, porém está lá mostrando o zero, 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 porque ele não está passando nenhum tipo de energia por ele. No nosso quinto dia foi o dia mais importante para a gente, pois a gente foi para a Universidade Federal de Pernambuco, no colégio de aplicação, numa oficina de lá. Lá, aprendemos sobre a lei de Ion, que é uma equação que utilizamos para saber com apenas um fator, resistência elétrica, amperagem e voltagem. E também aprendemos mais sobre o sensor de luz, que é, como o próprio nome diz, que é um sensor de luz, ele vai detectar a luz. E foi algo bem especial para a gente, porque a gente não sabia de nada sobre aquilo. Os resultados de ciência são muito significativos, uma vez que, com poucas orientações direcionadas, os estudantes conseguiram, através da experimentação, curiosidade e paciência, realizar todas as atividades propostas, além de desenvolver a realidade primeiro das explanações dos códigos, justificando as produções. Esse aqui é o nosso diário de bordo, onde nós estudamos toda a nossa caminhada com o Arduino para a construção desse projeto. Nós vamos ter uma conclusão que o Arduino utiliza uma linguagem de programação. E aprender uma linguagem de programação é como aprender um novo idioma. Mas é claro, com uma nova aprendizagem de um novo idioma, o Arduino tem suas dificuldades. Mas podemos concluir que ele ajuda a desenvolver habilidades com raciocínio lógico e resolução de problemas. Também ficou evidente que a vivência com o Arduino permitiu despertar o lado curioso e investigativo que cada estudante deveria ter, se ainda não tem. E como referência, tivemos o livro Arduino Básico, a Política Municipal de Tecnologia na Educação e o Arduino para a Robótica. Primeiramente, agradeço a todos que estão aí nos assistindo por esse vídeo. E nós agradecemos também a FEMIC pela oportunidade de apresentarmos o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.